No fim de semana, uma mulher foi agredida e pulou de um carro. A vítima tem 32 anos. Ela contou para a polícia que estava ficando com o homem e que ele a agrediu dentro do carro. E para se salvar, ela pulou do veículo ainda em movimento. A cena assustou clientes de um bar que fica em Valparaíso, na serra. Um rapaz chegou me chamando, jogaram a menina aqui na porta do seu bar. Do carro. Do carro, abriu a porta e jogou, andando. Aí a gente desceu, chegou lá, a menina estava ralada, toda no chão ali, debaixo da chuva. A gente pegou, socorremos ela. Eu liguei para o SAMU, para fazer o primeiro atendimento. Aí eu liguei para a viatura também, porque a gente não sabe o que estava acontecendo. Aí a gente pegou ela, colocamos aqui e demos os primeiros socorros. Aí chegou a ambulância. O suspeito fugiu do local. A agressão dentro do carro, sem sombra de dúvidas, deve ser processada na forma de violência doméstica. E por conta disso, caberia aos agentes do Estado que atenderam a ocorrência, notificar a ocorrência desse crime e, no caso da polícia da guarda, inclusive acompanhar essa mulher até a delegacia mais próxima. Essa outra vítima de 53 anos viveu mais de 20 anos um relacionamento abusivo. Foram diversas agressões físicas e psicológicas. O casamento terminou em 2011, mas a mulher conta que até hoje é perseguida pelo ex-companheiro. Minha vida não é normal. Minha vida é uma escuridão. Vivo num anonimato. Eu não posso aparecer, eu não posso mostrar. Viver numa escuridão. Eu sou toda viva por um milagre de Deus. Porque ele me jogou do segundo andar. E eu fiquei um ano sem andar, com parafuso e pinos na perna. Foi uma tentativa de homicídio mesmo que ele fez comigo. No ano passado, mais de 7 mil mulheres foram vítimas de lesão corporal aqui no Estado. E mais de 21 mil sofreram violência doméstica. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 3.750 casos de lesão corporal. E mais de 11 mil ocorrências de violência doméstica foram registradas. De 2023 até agora, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu 21.543 notificações de violência contra a mulher. Os números mostram que não acontecem mudanças práticas de conscientização desses homens e mulheres também agressores. Porque dentro de um sistema de violência doméstica, a mulher também pode ser algoz de uma outra mulher. A campanha Agosto Lilás tem o objetivo de alertar e desenvolver ações que contribuem para o enfrentamento da violência contra a mulher. E principalmente, incentivar a denúncia. Eu acredito muito quanto à necessidade de criação de políticas públicas de conscientização, não só das mulheres vítimas, para que elas busquem ajuda, mas também das pessoas que são acusadas desses crimes, para que elas possam se autorresponsabilizar e entender a gravidade daquilo que elas estão fazendo com um outro ser humano. Sem denúncia, os números não chegam ao governo e se os números não chegam ao governo, não se criam políticas públicas voltadas a esse público.